Saída do bolo, apertenção ao time do Flamengo que já toca ali atrás com o Juninho e já vem em velocidade. Soltou a bomba, ouviu o desvio, mas conseguiu fazer a defesa, segura ali o goleiro Cássio. Tomou distância o Renato, vai para a cobrança, bateu o rasteiro no bate-rebate, o pouco que o zagueiro Irineu não consegue completar para o fundo das redes. Combate ali em cima dele do Fábio Braz, ele já conseguiu fazer o giro, vai levando o Rani, puxou pelo lado direito, está dentro da grande área, foi perdendo um pouquinho ali o ângulo, conseguiu fazer o cruzamento, olha o Souza, ainda ele por baixo conseguiu fazer a defesa, o Cássio. Foi abrindo demais, demais o Rani, acabou perdendo o ângulo, mesmo assim não conseguiu fazer um cruzamento perigoso para mais uma chegada do Flamengo. Esse maldoso, né, Escobar? Olha só o chute de longe no canto, a Escovas, a bola acabou indo pela linha de fundo, o Abedi de novo, Escobar. O baixo está chutando pouco, né? A exceção do Abedi, o Abedi não evita, né? Está na frente, está de frente para o gol. Ele bate mesmo, mas ele acertou bem, o Bruno fez uma boa defesa. Aí na marca de 35 minutos, autores, um árbitro, a cobrança forte, foi com a linha de fundo. Primeiro futebol clube, estaduais, 2007. Aí você viu de novo a cobrança de volta do Romário, o Dato também está por ali, caprichou o Moraes, vem o toque para o meio, Romário foi para o chão, a sobra de bola do Vasco, chute, tem a linha de fundo. A jogada do Moraes, abre pelo lado direito com o Wagner Diniz, olhou para a área, estava pedindo o Leandro Amaral, bateu forte, é gol! Gol! Do Vasco da Gama! Leandro Amaral, recebeu, girou e bateu rapidinho para abrir a contagem do Maracanã. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo Escobar! Que fase vive o Leandro Amaral, que fase! O Vasco do Wagner Diniz foi bonito, em profundidade, ele não hesitou, é de primeira mesmo, do jeito que virou o corpo, já mandou, bala para o gol, olha que chutaço do Leandro Amaral, ela ainda bate no travessão antes de entrar. O árbitro encerra o primeiro tempo, 1 para o Vasco da Gama, 0 para o Flamengo. Voltou para o segundo tempo, perdendo, ele conseguiu a virada. Jogo no Maracanã. Olha o Vasco chegando, o Pabedi, quem sabe agora bateu forte, é gol! Gol! Do Vasco da Gama! A Bedi amplia a contagem do Maracanã, na marca de 4 minutos do segundo tempo. O Vasco faz 2 a 0, Escobar! Uma jogada bem característica do Abedi, né? A coisa do Flamengo deu uma cochilada, se desarrumou, saiu aí o passe para o Abedi, na entrada da área deu um toquinho. A ação de cima dele, o bico da granjada para o Leandro Amaral. O Flamengo jogava mais atrás, Renato Augusto, puxou para a canhata, abriu para o lado esquerdo, sobrou para o Rony, olha o Flamengo chegando, o Rony bateu para a defesa do goleiro Cássio. Um gol de novo para a canhata, limpa a jogada no Leandro Amaral, acabou podendo puxar o contra-ataque o time do Vasco do Coro Moraes. Vai acompanhando pelo lado esquerdo, por baixo entrou o Léo Moura, o árbitro vai puxar o cartão amarelo. Para o lateral, expulso, camisa número 2, Leonardo Moura. Do lance. Alex Escobar. Carrinho por trás, não deu em bola, só acertou o Moraes nesse carrinho, por isso se justifica a expulsão. A gente pode, às vezes, por vários atos não expulsarem o jogador no lance desse, achar que houve um rigor excessivo. Mas isso é lance para expulsão sim, é uma falta desleal por trás. Dia a pouco tinha feito isso também. Olha a defesa do Bruno, num lance de longa distância. É toda pressão, o Vasco. Robinho, diga, Sérgio Lobo. Vai sair o Rony, número 11, Jailton 20 já já vai entrar. E o Paulinho, no disso, Jailton vai ficar aqui postado na lateral direita. Não é verdade, o Leifão está cobrindo a vaga. Leandro Amaral no primeiro tempo, na marca de 42, Abedi aos 4 minutos no segundo tempo. Olha o Vasco chegando de novo, no cruzamento, para trás, passa o número meu. Olha o baixinho, agora ele tentou, o Vasco não conseguiu. Aí o Romário, a tabelinha, por baixo, com o Abedi. Era para o Romário, ele fez o giro de novo, podia tocar a bola pelo lado direito. Prendeu a jogada, ajeitou na direita, vem o toque por baixo, rasteiro, defesa do goleiro Bruno. Foi um entorce leve de joelho, segundo disse o médico do Vasco. Olha o Vasco chegando ali pelo lado direito, o Romário está na área pedindo, a bola é para ele. Bateu, gol! 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 O Romário! Na marca de 33 minutos do segundo tempo. Falta um para ele chegar ao milésimo. Três para o Vasco. Zero para o Flamengo. Bateu com categoria e ampliou no Maracanã. Vasco três, Flamengo zero. Ele estava sozinho na área. A característica do Romário, né? Eles colocam bem, tinha muito tempo que ela saiu. Ele caprichou, bateu na trave. Mas desses 10, 5 foram depois de 30. E o Flamengo vai tentando chegar, olha o Renato arriscou forte. A bola foi pela linha de fundo. No Maracanã, torcedor do Flamengo, continua presente para o Escobar. Lembrou, mas o Flamengo, o Vasco vai chegando, olha o Romário dentro da área. Ajeitou a bola ali atrás, recebeu o Romário. Quem sabe agora vai pintar o gol mil, bateu, pegou! O goleiro Bruno! Defendeu o goleiro do Flamengo. Quase, quase sai o gol mil no Maracanã. Na marca de 42, você vê de novo. Olha o Flamengo, tentando diminuir, está dentro da área. O Leonardo tentou bater, a bola acabou batendo na zaga. Quem sabe agora, foi muito alta a finalização. Renato Augusto. A torcida só pode dizer ui, a torcida do Flamengo. Continua no Maracanã. Na esperança de ver um momento histórico, presenciar o gol mil do Romário aqui, por muito pouco. Ali cara, marcação do Budaro, ele tem velocidade. Gingô, foi levando o Juminho Paulista, está na área. Bateu, Cássio fez a defesa. Sobrou para o Renato, é agora para o Flamengo, bateu de novo na zaga do Vasco da Gama. Falta apenas um para o Romário, nós teremos três minutos além do tempo regulamentar. 45 e 30 já neste segundo tempo. Iremos até os 48 minutos. Será que sai hoje? Será que sai contra o Flamengo? O próximo adversário do Vasco é o americano, quarta-feira em São Januário. Amarelo. É com o cartão amarelo. E pareceu ali para o Fábio Braz, porque se foi para ele, está expulso. O arco deu o amarelo, esqueceu que já tinha dado no primeiro tempo, então levou o cartão vermelho, Fábio Braz. Encerra o árbitro, Gutenberg de Paula Fonseca, três para o Vasco, zero para o Flamengo. Tchau, tchau.